Opa galera do Youtube, sejam mais bem vindos ao vídeo, ao meu vídeo né, eu estou aqui, vamos jogar um FIFA, um FC Mobile, pra aproveitar os feriados né, já que eu to de feriado, bora, bora jogar aqui, um contra um. Do FC Mobile, tá procurando um oponente aí ó, aí Atlético Manu Azul, vai estar jogando aqui, deve ser Mobile, pera que existe, Atlético Manu Azul, Atlético Manu Azul contra o Manchester City, da Rússia, vamos jogar contra o Manchester City da Rússia. A Inés... Savanier, Rodri, Berenham, Berenho, Doku, Berenham, Savanier... Vai fazer, vai fazer voo, escanteiro... Gol do Rodri... 1 pro Atlético... 1 pro Atlético Manu Azul, 0 pro Manchester da Rússia. E aí... O Holland, tava ali no meio... Não, não é o Holland, era outro... Tava ali no meio, mas só que o Rodri... Fez o gol Bellingham Rodri de novo aquele rei Bellingham Haaland E o Haaland tava Tá botando o terror aqui Camp Bellingham Haaland Pegou Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Gol É da Coruja É gol No estádio olímpico 2 a 0 1 pro 2 pro atlético 0 pro Manchester City Da Rússia E agora Eles vai fazer Vai tentar fazer Mas eles pegaram a bola ali Errada Eles vão pegar ali de cabeça Depois eles vão pegar ali O Citanes Ele pegou O que que é Falta pro Manchester City Oceano Rodri Bellingham O Bellingham vai ser o outro Vai fazer Haaland 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 Vai fazer Vai fazer a chance Do gol Vai fazer O gol Haaland Gol Do Corujão A Coruja Vence o jogo Contra o time Russiano É festa no estádio As torcidas Começam a levantar O bandeirão E ali pegou de novo E fim do primeiro tempo 3 pro atlético 0 pro Manchester da Rússia Eles Eles tentam tomar a bola Só que eles conseguem Haaland Bellingham Haaland Ele vai fazer Tá impedido Olha o impedimento Aí Zaelle Zaelle Não há nada igual Isso mesmo Aí Aqui na rede O Maninho Açu Depois ele Doku Camp Rodri Lavaneer Haaland 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 É virada No estádio olímpico É muito bom Haaland 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 Vai fazer Vai fazer Ele vai fazer Não É escanteiro Escanteiro De novo Procura Para o corujão De nossa senhora Da aparecida Ele vai tentar fazer Mas não vai pegar Ele pegou de novo Bateu pra fora Tiro de meta Bellingham de novo Haaland 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 Bateu Trave Bellingham Haaland Haaland Ele vai tentar fazer Cartão Cartão vermelho Goleiro defende No cu Bang É fim de jogo É vitória do Corujão Aqui no rádio Hoje nós teremos outro jogo